Olá crianças, paz e bem, tudo bem? Hoje em Geografia, dando continuidade ao assunto a água, iremos ver elementos de um rio. Bom, aqui tem uma foto mostrando a nascente, lembra que no livro nós vimos que fica no alto do relevo. Aqui em cima pode ter várias nascentes, tá? Mas aqui tem só uma para representar. E aí esta água vem descendo e esse percurso por onde este rio passa é chamado de leito. Está escrito aqui, mas também foi destacado aqui a seta, tá vendo? Para vocês conseguirem ler. É o leito, é por onde o rio passa. E nós temos aqui os afluentes, são rios menores que vão se encontrar com este rio principal. Nós temos a foz e nós temos as margens. Aqui deste lado tem uma margem e do lado de cá também. Nós agora iremos ver o que que é cada um passo a passo. Nascente, como eu já falei anteriormente, é o local onde o rio nasce. Fica lá no alto. O leito, local por onde o rio passa, por onde ele corre, é o seu percurso, tá? Então, isso aqui representa o leito. O que são as margens? Locais onde o rio se encontra com o solo. Percebe aqui, olha? Ou seja, as laterais. A margem direita e a margem esquerda. Olha aqui o que eu falei sobre o afluente. É um rio menor que deságua em um rio maior. Então, aqui, ó, é um afluente que está desaguando aqui, olha, neste rio maior. Olha aqui as margens, tá vendo? E, finalmente, foz. O que que é a foz? Local onde o rio encontra outro rio, ou um lago, ou até mesmo um oceano. Aqui, olha, o rio está se encontrando com o mar. Mais algumas citações, ele pode encontrar desaguar em um lago, ou até dentro de outro rio. Lá na plataforma tem um pontinho com tudo isso aqui, tá? Vocês deverão fazer o cabeçalho no caderno de geografia e copiar. Já na parte das atividades, vocês, quem pode imprimir, tudo bem, imprime, faz e cola. Mas quem está sem impressora, está sem tinta, o que que pode fazer? Pode fazer o cabeçalho e apenas responder as perguntas. Se você quiser copiar, tudo bem. Mas se achar grande demais o texto, tu tem essa opção de colocar número 1. Responde a letra A, responde a letra B, a letra C, mas com bastante capricho, com bastante atenção. E não se esqueça da nossa live às 15 horas. Um grande beijo!